e aí tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você leonardo seja bem-vindo ao nosso canal deixa o like inscreva-se no canal galera mais um teste net que essa plataforma promete pagar sim a gente tá bom então deixa o like inscreva-se no canal preste atenção aqui nesse teste net que vai ser de extrema importância beleza segue o passo a passo aí que vou mostrar para vocês todos os links vão sair aonde nos comentários e como eles dizem essa plataforma eles pretendem sim pagar vamos lá essa aqui é a plataforma é a parelice em tá bom e na fase teste net tá bom é um bloco tinha aqui tá na fase teste net vamos lá o que a gente tem que fazer beleza vem aqui ó lembrando que não vai utilizar nossa carteira normal metamask ou trust wallet nada a gente vai utilizar a carteira do próprio site tá vendo esse botãozinho aqui deixa eu ver se tá aparecendo meu mouse tá assim tá vendo tá vendo esse aqui ó esse aqui é a carteira deles beleza do próprio site você vai clicar aqui e você vai fazer o cadastro beleza vem aqui ó é criar vai escolher agora o símbolo né que eu quero colocar bora esse aqui mesmo pronto já criei minha carteira beleza já criou agora o que a gente tem que fazer tá vendo que a carteira tá zerada agora a gente vai ter que fazer o que uma falsa de buscar tokens de de graça lembrando que estou que são de graça viu galera é assim colocar a carteira aqui ó copia a carteira cadê copia a carteira aqui copiei pronto a Faust colocar a carteira aqui e aperta aqui ó claim pronto alguns toques vão ser transferido para minha conta de uma dois minutos volta para cá é aí a gente só vai aguardar galera deixa eu dar uma pausa aqui pronto os toques já caíram até que 22.475 tokens certo e aqui que tem que fazer o que vamos lá primeiro passo stake aperta aqui selecionar stake se eu botar quantidades esse tem 22 mil então vou botar aqui 5.000 pronto assim comigo aperta aqui stake assim tem que escolher qual é a por certo a hora que tem bnb e tal tem que tem que ver qual é a rede que eu vou utilizar aqui se não me engano deve ser a rede certo vou utilizar isso aqui b ob certo aperta aqui tal confirmar pronto confirmar aqui pronto stake já tá pronta lembrando que a gente tem que aparecer aqui depois e a gente pode fazer mais stakes faça pelo menos umas três ou quatro que faças todas todos os os stakes aqui ó vou botar aqui essa david pronto bota essa david aqui bota a quantidade que eu quero botar 2.200 2.000 pronto aperta aqui continuar e confirmar beleza achei que vai aparecer aqui agora pronto apareceu a primeira bota a outra tá bom e agora vamos lá próximo passo é o que pronto próximo passo entrar no twitter deles eu tô aqui ó cadê acho que não é esse daqui é esse daqui é esse twitter aqui aqui mesmo aqui o twitter deles como você pode ver galera ó tá aqui ó para eu beleza atividades a galera tira no print tal não sei o que tá aqui atividades e tem algumas carteiras aqui também ó como você pode ver aqui esse aqui é o próximo passo tá bom a gente fez a stake agora a gente vai fazer o próximo passo tem aqui ó galera colocando a carteira esse aqui é o twitter vou deixar esse twitter nos comentários para você ela colocou na carteira aqui tal e a carteira da metamask lembrando que a gente vai só utilizar a carteira da metamask para receber os tokens tá bom colocar a carteira aqui que a gente do site a carteira que a gente criou e da metamask beleza eu vou utilizar uma carteira aqui agora tal utilizei uma carteira aqui agora e eu vou vir aqui no site cadê o site e vou tentar mandar alguns tokens aperta aqui ó tal enviar uma carteira para qualquer carteira eu escolhi uma carteira lá e vou enviar alguns tokens eu vou enviar botar é mil tokens mil tokens botar mil tokens aperta aqui tal confirmar e confirmar pronto envio mil tokens para o cara aqui ó esse aqui é o que isso aqui é teste net a gente vai estar testando a rede galera então muito importante que você faça esse teste beleza o a transação vai vir aqui aparecer aqui vou ver aqui dar um reiniciado nesse site ou você reinicia ou você espera um pouquinho dois a três minutos ele já aparece já aí aí pronto beleza aí você vem aqui em atividades ou não vai aparecer aqui não aqui é adicionar token desculpa aí você vem aqui de atividade está aqui ó a enviação dez cem mil tokens beleza aqui tal o steak beleza e você faz aqui pode até tirar um print e mostrar lá tira o print aqui certo faz o tira tira o print pronto e mostra lá agora o segundo passo beleza a gente fez o teste de transação já fez o steak beleza agora o segundo passo a gente vem aqui no comentário esse aqui é como se fosse para ver aqui ó ele mostrando tal algumas coisas aqui bastante importante e o que que tem que fazer aqui agora leo o que é que você tem que fazer vem aqui curte você vai dar um retweet é claro só vem aqui ó retweet é pronto e aqui você tem que fazer o seguinte ó como a galera tá fazendo aqui ó botando a carteira deles certo do site e a carteira da meta mesmo embaixo você faz só isso aqui beleza não tem pior não tem problema vou fazer justamente com vocês aqui só vou fazer o corte né é claro para não ficar muito grande eu vim aqui no site ó deles copia minha carteira pronto boto cá no espaço vem aqui no espaço de novo bota aqui ó meta meta mesc meta mesc meta mesc pronto bota o meta mesc você quer com a pronto do espaço e você pode vir aqui ó abre a meta mesc que lança pode ser qualquer carteira certo pode ser da etérea mesmo tem problema não pronto vindo aqui pregou certo bota embaixo pronto pronto vou ter carteira meta mesc tal beleza se você quiser colocar o print a vim aqui tirar o print aqui botar o print também também funciona beleza mas a galera tá colocando só a carteira mesmo e você coloca um comentário em inglês solto só elogiando projeto eu sei aqui pronto vou ter aqui um textozinho básico aperta aqui copia esse texto aqui não é você souber inglês mas aqui é melhor certo vim cá pronto beleza confere aqui tal aqui da carteira do site tava aqui meta mesc coloquei um textozinho aqui se você quiser colocar o print também é bom que você reforça para dizer que você fez e aperta aqui ó replay pronto aqui eles vão tá analisando depois aqui cada um e vão tá enviando para sua carteira é claro beleza galera é isso aí esse aqui é o vídeo bem rápido bem simples certo você pode fazer aqui os testes aqui e mandar brasa beleza lembrando que eles também aqui ó eles eles registram que todos os testes de todas as carteiras que fazem atualmente tá ligado ele faz o registro aqui ó tal beleza então esse aqui como se fosse aqui um banco aqui para você tá fazendo esse teste lembrando que esses testes a gente faz para aqui para a gente ter recompensas futuras tá bom então é muito importante que você faça testes net aqui se você é inscrito canal beleza então é esse nova plataforma de testes net para a gente tá fazendo participar aqui que possa ser que a gente vai ganhar uma recompensa futuramente tamo junto e tá ligado que é só começo e valeu